Já ouviu falar sobre gestão territorial e mapeamento de ocupação do solo? O Marlon Meyer, diretor executivo da Meia Engenharia, vai nos contar mais sobre o assunto. Olá, produtor rural, agropecuarista. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a gestão territorial e o mapeamento e ocupação do solo da sua propriedade rural. Então hoje nós temos diversas tecnologias, diversos trabalhos que nós fazemos na área da topografia, do mapeamento, onde você já tem toda uma documentação para gerir o seu empreendimento, na sua fazenda. E com esse auxílio da topografia, do mapeamento, seja por aeroprotogrametria, que é o imaginamento do drone, você vai ter um trabalho, um produto de altíssima qualidade, que junto com a nossa engenharia, você vai chegar em uma qualidade de produto, um mapeamento que o solo deseja, mas também vai poder fazer a própria gestão na sua fazenda, no seu planejamento e durante a execução, no dia a dia do seu desenvolvimento agrícola. Então venha até a Meia Engenharia e procure com nossas soluções, nós estaremos prontamente com a equipe de engenharia para melhor reatender. Está aí muitas informações úteis para o produtor rural. E para mais informações e consultoria, entre em contato com a Meia Engenharia pelo WhatsApp Voltamos com o programa e vamos ver mais uma parte da reportagem do projeto Ciência no Campo. E aí E agora eu converso com o idealizador desse projeto, Bonfim Reis, que vai contar um pouquinho para a gente, Bonfim, como que surgiu a ideia desse projeto tão magnífico, que está atendendo várias escolas e muitos alunos que estão aprendendo essa prática. É, esse projeto nós iniciamos ele em 2016, até então essa área era ociosa, tinha muito mato e juntava muito recipiente para doenças como dengue, chikungunya, entre outros. E um dia eu andando aqui com os alunos achei essa área improdutiva, combinei com eles, vamos fazer uma coisa diferente nessa área, vamos aproveitar, vamos plantar alguma coisa nessa área e vamos tentar aprofundar os conhecimentos de química. E eles aceitaram a ideia e daí nós começamos a plantar, fazer esse projeto. Então eles tiveram noções de calcário, da composição química do calcário, dos adubos e toda a morfologia e fisiologia das plantas. E o projeto atingiu uma dimensão tão boa que outros professores também aderiram ao projeto, não só a química. Eles falaram, o professor de português, ah, posso fazer relatório sobre a atividade. O professor de história, ah, vamos precisar mais sobre a cultura. Hoje esse projeto é interdisciplinar, então hoje ele complementa toda a teoria que a gente trabalha na sala com a prática. E os alunos hoje fazem essa parte da química aqui no campo, como se fosse um laboratório. Perfeito. Hoje eu costumo dizer que aqui é um laboratório vivo, é uma extensão da sala de aula. Então, por exemplo, hoje a gente explica para o aluno o que é o calcário, mostra para ele o calcário. Porque a gente mostra na teoria para eles, fala o importante do calcário, o processo de calagem, a composição química do calcário. Mas quando eles veem na prática, eles pegam no calcário, eles manuseiam o calcário. E assim também como os adubos, porque a química é muito abstrata. Todo mundo, todos nós já ouvimos falar em átomo. Mas o que é um átomo? Todo mundo já ouvimos falar em nitrogênio, mas cadê o nitrogênio? Então assim, com essas aulas, eles conseguem, por exemplo, eles conseguem detectar, conhecer o nitrogênio no adubo, fósforo, potássio e outros micronutrientes. E não só no adubo, como também na planta. Então hoje é realmente uma extensão e facilitou muito o aprendizado dele. Hoje nós temos vários alunos aqui que com essas aulas despertaram para a área da agronomia, da veterinária, enfim, para a área da ciência agrária. É, o que eu conversei com outro professor, exatamente esse despertar dos alunos para identificar qual que é a área de atuação deles no futuro. E eu vi que aqui é um laboratório realmente que pode levar eles a ajudar a escolher a sua profissão. E aí eu gostaria que você falasse sobre essa participação dos alunos dentro desse laboratório. Como que é feito? Todos os alunos têm que vir ou tem aqueles que não se identificam e não gostariam de participar dessas aulas? Porque você falou aqui que eles já estão aprendendo sobre a química, o nitrogênio. E aqueles que não gostam, como é que fica a situação deles? É interessante, porque nos dois primeiros anos que nós tivemos um projeto, os alunos mais, que a gente chama danado, que eles não queriam aprender nada, são os que mais gostavam da aula prática. Então, até isso, essa indisciplina, essa falta de vontade de aprender, porque quando o aluno aprende sabendo o que usar ou usando, o aprendizado fica mais significativo, fica mais interessante para ele. Hoje a gente consegue trazer todos os alunos, embora tenha aluno que fale, não, professor, minha área vai ser direito, vai ser, ele não dá tão importância quanto um aluno que realmente está mais interessado para uma área das ciências agrárias ou para uma área afim. Mas todos participam, mesmo que não com aquele foco que não é a disciplina que ele quer, não é a formação que ele imagina, mas eles participam e eles adoram. E ser uma aula diferenciada também ajuda muito fugir da aula convencional. Bom, Fim, e falando sobre o projeto novamente, há quanto tempo já existe esse projeto nas escolas? E as escolas hoje do município, do estado, todas em Palmas, já possuem esse projeto? Já tem a participação de vocês nesse projeto? É, o projeto Ciência no Campo, na escola estadual, tem aqui no São José. Agora existe um projeto semelhante com o projeto Germinar, que ela atende a rede municipal. Então, das 800 unidades, nós atuamos hoje em 40 unidades escolares. Então, assim, desde CEMEI a escola de tempo integral. Há quanto tempo? O projeto Ciência no Campo, ele iniciou em 2016. O projeto Germinar, ele é um antigo projeto de rostos na escola, que iniciou há uns 6 anos atrás. É uma modernização do rostos para a escola, porque até então, por que nós mudamos o rostos para a escola, para o Germinar? Porque uma pessoa disse, roça é sinônimo de sofrimento. E aí, nós sugerimos e pensamos no nome, colocamos Germinar, que é uma palavra mais leve. E como a gente ia trabalhar na rede municipal com crianças menores, a palavra Germinar soava melhor para eles e gerava mais curiosidade que a própria roça, porque a roça comenta com o pai e a mãe e vão lembrar muito do sofrimento mesmo, da roça braçal. Então, existem esses dois projetos hoje aqui na capital, que também já é inspiração para outros municípios? Já tiveram essa procura de outros municípios ou até mesmo outros estados para implantar esse mesmo projeto? Já, inclusive eu já tive duas cidades já falando sobre o projeto, apresentando o projeto. E assim, eles ficam encantados com o projeto. É realmente... É um modelo. É um modelo e deve ser expandido, né? Porque a gente sabe que tem várias escolas, que tem muitas áreas ociosas aí, que poderiam estar plantando o ano todo, aproveitando. E eu estou colocando esse projeto, mas poderia ser outro, enfim, para estar diversificando as aulas. Aqui, assim, é nosso sonho ainda fazer uma irrigação para a gente cultivar o ano todo. Ultimamente, a gente só está cultivando o período de chuvas. Ah, e quando você fala isso, é a pergunta que eu queria saber. Você não produz o ano todo, então, esse projeto não funciona o ano todo, só no período das chuvas? Isso. O projeto, se esse no campo, é só no período chuvoso. Agora aqui, paralelamente, a gente tem um projeto de uma horta e um projeto de uma farmácia viva. Essa vai funcionar o ano todo, porque a gente consegue irrigar, que são áreas menores, e é mais fácil para a gente estar fazendo o manuseio. E outra coisa, para a gente finalizar, eu só gostaria de saber se esses produtos, que são os frutos do projeto, eles são consumidos para a subsistência da escola, ou eles têm outra finalidade? Qual finalidade é dada a esses produtos, como o milho, por exemplo? O principal objetivo é utilizar na alimentação escolar. Na verdade, é para enriquecer a alimentação escolar, porque hoje a gente sabe que existe uma lei que a escola tem comprado o mínimo 13% da agricultura familiar, né? Então, a gente não concorre com os vendedores da agricultura familiar, mas assim, é só para enriquecer a alimentação escolar. Então, o objetivo é que os alunos estarem se alimentando desse milho. Embora durante a pandemia a gente doou esse milho para os pais, doou para a comunidade, porque a gente estava sem alunos. Mas o foco principal é, além de eles aprenderem, eles estarem utilizando, degustando, saboreando esse milho que eles cultivam na escola. Muito bom. E hoje é o dia de polinização dessa cultura, né, Bonfim? E a gente vai participar um pouco aqui desse processo e também da colheita desse milho. Vamos lá! E hoje é o dia de polinização. E agora a gente vai conhecer o processo de polinização da cultura do milho. E quem já está aqui preparado são os professores e os alunos que vão receber um pouco mais de conhecimento dessa técnica. Aqui, né, os cabelinhos da boneca, aqui no Popular Boneca, né, que é a inflorescência termina da planta de milho, né, Eles têm como objetivo levar o grãozinho de polo, né, ou gameta masculino, que cai aqui, que é levado pelo vento através da polinização cruzada. Quando tem o agente em abundância, o agente polinizador, que é o vento, né, que leva o grão de polo, né, Uma quantidade suficiente para a bonequinha ser bem polinizada, né, ela vai ter uma bonequinha bem cheia, né, Vai ter batimento de grão, vai ter falha. Quando falta o agente polinizador, que é qual que é o principal agente? Do vento, né, o que vai acontecer? A bonequinha vai ter as falhas, né, o que nós chamamos lá no Popular, quando chega na arteira lá, Você compra um milho que está abanguendo, mas você tem um caso para abrir o milho e está faltando um monte de grãozinho aqui. A espiga, que é a parte feminina, é como se fosse um ovário, um ovário mesmo. Cada grãozinho deles é um ovócio. Então, quando ele é fecundado, aí passa a ser um ovo. Um ovo vai se tornar um grão. Quando a polinização é perfeita, o milho vai ser 100% sem falha. Então, vocês vão tentar pegar aqui, ó, e ele começa a polinizar de baixo para cima. Tá vendo que só tem estilo estigma ou cabelo só aqui na parte de trás, na parte de cima? Porque esses aqui todos já foram fecundados. Quando a polinização é 100%, a gente tem a espiga formada completa, sem falha. E aí, outro detalhe interessante, em 24 horas acontece a polinização. Então, esse grão de polio sai daqui, dessa planta, cai lá na parte feminina, em 24 horas e polinizou. E eu converso agora com o aluno Heitor, que também faz parte desse projeto, é aluno da escola, e vai contar um pouquinho para a gente sobre a participação dele durante essas disciplinas. Heitor, você é aluno da escola desde o início desse projeto? É, sim. Eu, junto com a minha turma do ano passado, começamos esse projeto um tempo atrás. Aí a gente veio plantando e colocando adubo na terra. O que que já trouxe de conhecimento para você esse projeto, que você acha que já pode aplicar na prática? Eu acho que a plantio ajudou muito para a gente aprender sobre. Também a gente aprendeu sobre o ciclo do nitrogênio, que é a fonte de vida, e também sobre a polinização do próprio milho, que é feita pelo vento, e os conteúdos sobre o plantio geral. Inclusive, a gente viu aqui, né, a parte da polinização, que é muito interessante. Mas eu queria também saber de você, se você já consegue identificar a sua carreira profissional através dessas aulas práticas. A minha, meu projeto de vida, né, que eu quero para o futuro, não tem muito a ver, mas eu posso dizer que eu aprendi sobre e que se fosse para seguir uma carreira com isso, teria conhecimento suficiente. Em que mais que o projeto pode contribuir nas outras disciplinas, já que é um projeto que se tornou interdisciplinar? Bem, ele ajudou muito sobre as aulas de biologia, também ajudou sobre geografia, que a gente veio aqui e colheu algumas plantas sobre todo esse projeto. As nossas aulas, no geral, eu acho que foram mais mesmo biologia, química e geografia, que ajudou. E é isso. A interação com os colegas, né? Sim. Além da experiência de poder vir aqui e plantar os milhos, também teve toda a nossa turma se esforçando para poder dar certo esse projeto, para a gente conseguir. E, no fim, deu certo. Muito bom. Obrigada, Heitor. E dos alunos que eu conversei aqui agora, encontrei o Guilherme, que quer seguir a carreira das ciências agrárias. Guilherme, esse projeto aqui da escola, um projeto voltado para as ciências agrárias, despertou em você o interesse em seguir carreira nessa área? Nós plantávamos milho, nós plantávamos sementes de tomate, essas coisas aí. Aí, fui me envolvendo, aí eu achei legal. Então, isso foi bom para você já se identificar em algo que quer seguir carreira profissional? Sim. Para você seguir a carreira de plantação, você tem que praticar muito e saber plantar. Aí, o professor vai lá e te ensina e fala, é assim, assim. Você vai plantar, vai cavar, vai plantar, vai fazer um buraco, aí depois vai fechar e tal. Muito bom, Guilherme. Parabéns e continue seguindo firme aí, que você vai ser um excelente profissional. E o projeto não é apenas para a subsistência da escola. Também faz parte da didática de ensino, onde os alunos acompanham do plantio até a colheita. As meninas aqui também estão participando dessa colheita. E qual que é a satisfação que você tem de estar colhendo esse milho agora? Ah, eu acho uma maravilha, né? Uma maravilha poder plantar e agora está tirando. É, agora está tirando, né? A gente se esforça um pouco para plantar, mas no final dá uma sogracinha aqui. Que bom, e a gente vai ter que provar desse milho também. E você, o que você está achando desse processo de colher? Eu estou achando legal plantar o milho e colher também, fazer pamonha, vender milho assado. Consumir aqui também na escola. É, e consumir aqui também na escola, mas também tem que fazer isso aqui para ajudar os próximos que têm fome, que passam o dia na rua. É um projeto solidário. É um projeto solidário. Olha só, a escola também faz esse projeto que o aluno acabou de falar aqui para a gente, que é um projeto solidário de fornecer esse alimento também para o próximo, para aqueles que estão necessitando nesse momento. Então, o projeto é bem complementar. Vocês fazem essa distribuição fora da escola para essas pessoas carentes? Sim, a gente faz uma cesta básica, né? A gente chama as pessoas, os pais também podem vir, e aí eles fazem, colocam a quantidade em um saco, e aí a gente entrega para as pessoas carentes também. Belíssimo projeto da escola São José. E agora a gente vai degustar desse milho que a gente acabou de ver aqui, todo o processo de plantio, de colheita, da polinização. E agora nós vamos saborear esse produto aqui, juntamente com os professores e alunos da escola. Realmente uma delícia, milho novo, milho fresquinho da hora, e no ponto aqui da colheita a gente já está degustando. Vamos lá! E agora nós vamos lá! Está aí um projeto muito inspirador, que inclusive outras escolas também podem fazer. O programa de hoje fica por aqui, e se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga agora a arroba rede tv underline to, arroba agrotóquioficial, siga também a Amanda Oliveira, jornalista, e eu espero você na próxima edição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!